Em Tuas Mãos, Senhor Eu me coloco agora Fala comigo nesta hora Em que meu coração suplica o Teu amor Eu peço salvação Peço o Teu perdão Agora Vem me dizer que a dor findou E que a felicidade não demora Fala comigo agora Fala comigo agora Fala comigo agora Fala comigo agora Em Tuas Mãos, Senhor Eu me coloco agora Fala comigo nesta hora Em que meu coração suplica o Teu amor Eu peço salvação Peço o Teu perdão Agora Agora Vem me dizer que a dor findou E que a felicidade não demora Fala comigo agora Fala comigo agora E que meu coração suplica o Teu amor Fala comigo agora Fala comigo agora Fala comigo agora Fala Senhor Fala comigo agora Fala comigo agora Fala Senhor Fala comigo agora Fala E que meu coração suplica o Teu amor Legenda Adriana Zanotto